Já no terceiro jogo, na categoria Mirim, a equipe Real Santa Ritense enfrentou a equipe Semel Maria Auxiliadora. No primeiro tempo, aos 4 minutos e 37 segundos, a atleta Ana Carolina marcou para a equipe Semel Maria Auxiliadora. Aos 6 minutos e 17 segundos, o atleta Wesley marcou para a equipe Real Santa Ritense. E aos 11 minutos e 1 segundos, a atleta Larissa Mendonça marca para a equipe Semel Maria Auxiliadora. Aos 11 minutos e 4 segundos, o atleta Richard marca para a equipe Real Santa Ritense. E aos 11 minutos e 14 segundos, o atleta Lucas marca o seu gol a favor da equipe Real Santa Ritense. Aos 11 minutos e 43 segundos, a atleta Ana Carolina marca para a equipe Semel Maria Auxiliadora. Aos 14 minutos e 54 segundos, o atleta Richard marca novamente para a equipe Real Santa Ritense. No segundo tempo, aos 8 minutos e 40 segundos, o atleta Lucas marca o seu gol a favor da equipe Real Santa Ritense. Final de jogo, Real Santa Ritense 5, Semel Maria Auxiliadora 4. Conversamos com os representantes de cada equipe que avaliaram este jogo. Começamos a me avançar porque o time já joga junto há muito tempo, só que a gente começou a treinar agora, só que as meninas estão bem preparadas, foi um jogo bom, os dois times jogaram bem. Qual é a avaliação que você faz dos seus jogadores? Bom, eles jogaram bem, foi um jogo regular e no próximo jogo a gente vai treinar para que eles possam ser melhor ainda. Isso aí é o resultado. A avaliação foi boa, porque nós estamos começando um trabalho agora, visando jogos escolares. Então a gente está colocando as meninas para jogar aqui para elas terem ritmo de jogo. E a gente está preparando elas para os jogos escolares do ano que vem, de 2018. Por mais que elas sejam meninas, você acredita que isso não foi uma desvantagem? Não, para nós não foi uma desvantagem não, você perdeu uma partida por diferentes dois gols com a equipe masculina, para nós não foi uma desvantagem não. Elas jogaram bem, estou impondo outras meninas também para jogar, que também não tem costume de jogar, que a gente acabou de vir do estadual agora, mas a gente vai, até no final do campeonato, a gente vai cascar ainda.